Este não é o momento certo, mas nós vamos nos vingar da Mariana. Isso é o que muitos youtubers dizem. A minha Honda não são carros ultra especiais. Isso é um carro fixe. Olha lá. Como é que é meus dogs? Sejam bem-vindos a mais um vlog. Mais um dia aqui em Koh Samui. Já estamos a darem malucos. Estamos aqui completamente isolados nesta ilha. Esta ilha tem muita pouca coisa para se fazer. Mas eu não me esqueci. Temos ainda que devolver 200 watts ao nosso amigo das fotocópias. Nós hoje vamos primeiro tratar disso. Pagar as nossas dívidas. Isso é o mais importante. Vamos levantar watts. Vamos pagar o que devemos ao rapaz das fotocópias. Porém, sabem que eu estou a dar 100€ a um comentário em todos os vlogs. Durante este tempo aqui na Tailândia. E desta vez vou pôr uma regra nova. O comentário que não tiver likes vai ser o comentário que ganhará os 100€. Boa sorte. Não sei como é que vocês vão fazer isso. Mas boa sorte. Renda-me soco no Flamengo. É cor de rosa. Já terminei de almoçar. Primeiro precisava de comer. Porque hoje acordei tarde. Não tomei um pequeno almoço. Agora vou tomar banho. E vamos então entregar o dinheiro ao rapaz das fotocópias. Nem sabemos o nome dele. Vamos lhe perguntar ou não. Não sei se vocês sabem. Mas a Mariana atirou-me à piscina quando eu estava com o telefone na mão. E com os cartões e tudo. Quase que me fodeu o telefone. A Mariana já está a olhar de lado para mim. Como é que tu... Como é que estás a olhar de lado para mim já? Sai, 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 sai. Não, para e para e para. Não, Rui, não quero, não quero. Este não é o momento certo. Mas nós vamos nos vingar da Mariana. E isto está escrito. Estás com o telefone no bolso? Isso é o que muitos youtubers dizem. Ok, já estamos a caminho então do nosso amigo das fotocópias. Levantei 10 milobats. Ele está à espera que eu lhe vá pagar o resto do pagamento Que é os 200 watts Mas eu vou-lhe dar 1000 watts como grujeta Porque ele foi muito bacana connosco E esforçou-se de boé para tirar as fotocópias Então é isso Vamos ver se ainda apanhamos a loja aberta Que eu não tenho a certeza se aquilo vai estar aberto Mas esperemos que sim E vamos lá surpreendê-lo com esta mini grujeta E a Aston Martins? O que é que achas? Tu que gostas do Jaguar Tens gostado de Aston Martins, não? Eu curto, mas... O som não é nada de especial Já são carros que não são tipo... Sei lá, a minha Honda já são carros assim ultra especiais Tipo, isso é um carro fixe, mas é tipo... Mas a nível de estética, esquece o price Ah, não gosto do V8 Vantage É, exatamente Estou a ver? Eu ia comprar esse carro, mas para vender é o demónio Tipo, não vais vender, estás a ver? Eu ia comprar esse em vez do M4 quando fui à Alemanha Esse é incrível Só que lá está, é um carro aborrecido É um motor AMG da Mercedes Sim, sim, aquilo é Mercedes já É um motor que tens no Geo Egan É um motor que tens no AMG GT É um motor que tens no C63, S63 S63 É o mesmo motor que todos os Mercedes AMG Todos Ok, nós passámos pelo spot, pela localização Mas não nos pareceu ser a loja certa Mas agora sim, temos a localização correta E acho que fica mesmo aqui perto dessa loja de print Que não era aquela, não era a certa Mas vamos agora a pé E temos que nos apressar porque tudo fecha às sete E são neste momento 6h40 Temos que nos despachar Oi, você conhece o cara que trabalha aqui? Ele está lá? Onde? Três e um pouco Três? Sim Três casas? Sim Um, dois, três? Sim Ok, obrigado Acho que aquilo quis dizer daqui a três casas, não sei Já, esquece Mete esta porta Vá, bora Tu é com fome? Podíamos comer qualquer coisa por aqui Bem, a loja já estava fechada, nós não encontramos o rapaz em lado nenhum Aquele senhor disse Três, não sei o quê, aquilo ali para a frente Ok, não conseguimos encontrá-lo mas não há problema Nós vamos tentar amanhã outra vez Se não for amanhã, depois da manhã Nós alugámos um hiato para amanhã Então amanhã o nosso dia está bastante preenchido Bora começar com uns esticos de chicken? Mano, acho Bora Esticada? Queres quantos? Estes? Hai, dois frutos de barbeque Estes ou este? Estes sem puta fruta Estes tem melhor expectativa Queres isso? Ah, não, 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 chiquinha de gril Duas frutos de gril O que é isso? Porco Porco é melhor, ok Queres porco? Um porco Um porco, um chiquinho Não, 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 não este Este É o peixe ou não? Deixa eu provar isso Como isso? Acabou. Quanto era isso? 100W? 50W. 15W. Posso pegar o meu... Não estou a perceber o leg. Obrigado. Mano, não queria dar a comida que eu paguei. Como assim? É bom. Eia, cagando a nojo. Olha para essa merda, mano. Estou genuinamente a gostar destas asinhas. E o molho é bem, está bom. Molho picante. Estava à espera que fosse muito mais forte. Mano, é tudo frito aqui. Não consigo comer nada. Olha o aspecto dessa lula, mano. Que nojo. Queria encontrar uma cena minimamente apetitosa. João, até as chandes. Até as chandes são fritas. Queres provar um bolo que estava a pizza? Ou a sopa? Após o vídeo está esgotado. É melhor. Pode ser. Prova tudo, não. Não queres provar? Mano, não sei. Prova tu e diz-me. Um pizza cake. Tem coco? Ah, isto é aquela merda que o Doraemon adora, não é? Não. É, não é? Não é de chocolate. Não, chocolate não. Não gosto muito de doces. Quanto? 20. Obrigado. Obrigado. Hora da prova. Bolo de pizza. Isto é pizza, mano. Prova, isto é pizza. É pizza. Oh, olha lá. Que lindo. NOOOOO! Como você está? Nós estávamos procurando por você. Como você nos encontrou? Nós. Phone. Nós estávamos na estrada. Está fechado. Está fechado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Obrigado pela sua paciência, meu amigo. Foi um prazer. 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 Obrigado. Obrigado. Bem, parece que estava destinado. Ele encontrou-nos aqui. Como é que isto é possível? O lugar da cena. Bem, é isso. Vamos arranjar mais comida, porque eu ainda não consegui saciar a fome. Preciso comer mais. Vamos ver aí. Fiquem com B-roll. Comida tradicional. Street Food Thailandese. Chegamos agora ao centro comercial de Koh Samui. Vocês já sabem como é que é. Mas viemos aqui para comermos alguma coisa mais substancial. E mais rápido, melhor. As meninas também vão estar a ver umas coisas. Querem ver umas roupas, uns vestidos. E é isso. E da última vez não deu para mostrar bem. Mas vejam só. Entrar no centro comercial. Escadas do Praia. Por que é que eles têm uma coisa sempre a girar aqui? Também ainda não percebi. Vou pedir um Pad Thai. Frango. Para mim e para o André. O nomeiro vai comer, possivelmente, aquele prato de ovo, arroz e vómito de camelo. Olá, senhor. Eu quero este. 200, ok? Obrigado, senhor. Bem, ali estão as perdidas das compras, mas não compraram nada. Não compraram nada? Não. Não havia nada de jeito? Não. Bem, já chegámos aqui ao Cocotão. Vamos começar a pedir. Estamos à espera do resto do pessoal. Ainda está a vir. Estão a demorar o Bué. E é isso. Nós já jantámos ali, praticamente há um pré-jantar ali no centro comercial. Comi um Pad Thai. E agora vou comer uns calamares e um coquetel. E é isso. E vamos aproveitar o resto da noite. Porque hoje chegam mais duas pessoas novas, duas raparigas cá à casa. E ainda vamos apresentá-las a este vlog. Olha bem para mim agora, um gajo já está com a face fedida. This must be the place fedida. Agora sabes muito bem que um gajo está aware. Olha bem para mim onde é que é aware. E sabes muito bem que um gajo é corny. End of story. Eu nunca paro. Microfone na mão. Um gajo está tipo o Bué raro. Olha bem para mim e andar sempre de off-white. Sabes muito bem que um gajo nunca paro a vibe. Na Tailândia, Transilvânia. Chama a Luisa, a Carla e a Vânia. Podem vir as três ao mesmo tempo. O Rui vai dar pau de cabinda como sempre. Sabes que eu não brinco. Nem uso brinco. Mas se eu tiver que fechar a porta, eu uso trinco. Reparia cair. Ai caralho, porra. Bem, acabámos de jantar aqui no Cocotam. Foi espetacular. Muita bomba. Muita bomba. Muita bomba. Grande vibe. Espetáculo de fogo incrível. Fogo. Agora vamos para casa. Temos que receber as nossas duas convidadas novas aqui da casa. Elas já devem ter aterrado e temos que tratar de transporte delas até casa. Ainda é uma viagem de uma hora, portanto ainda vai demorar um bocadinho. Temos que dar upload também a um vlog hoje. E é isso. A gente vê-se já em casa. Até já. Não percam o próximo segmento. No vlog do Ruivo. Bom dia, meus dogs. Acabámos de acordar. E ontem não deu para apresentar as novas raparigas que chegaram à casa. A calça também estavam todas estouradas. Então vai ficar para o próximo vlog, portanto não percam. Bem, mas nem tudo é mau. Conseguimos encontrar o rapaz das fotocópias. Compensei o rapaz também porque ele foi muito bacano connosco. Ele deu grande try art para fazer aqueles prints. Foi grande a cena porque nós fomos lá. Estava fechado. Nós pensámos, olha, não o vamos encontrar. E do nada ele aparece ali no meio da praça. Digam-me se acreditam no destino. Porque aquilo era o destino. O gajo encontrou-nos no meio daquela multidão. No meio de Kossamuy. Mas é isso. Não se esqueçam então dos 100€ que eu estou a dar todos os vlogs. Deixem um comentário. Tem que estar subscritos no canal e dar like no vídeo. Sempre que escolho alguém para receber os 100€ fica fixado esse comentário. E fiquem-nos para o próximo. Seus Cães. Tchau, tchau.